A aventura vai começar Fala galera esperta, esse é o dia João falando E hoje eu tô aqui pra ensinar a fazer Um Um Focos de artifício Então Você vai precisar de Tá, você vai precisar de Água Cadê, cadê, cadê Por favor não seja um creeper Tá Redstone Buttons E um bloco normal Para chato Morre Tá Então deixa eu pôr no modo criativo Porque daqui vai demorar muito Criativo 1 Tá Você vai fazer o seguinte Aqui é só pra marcar Vai cavar 2 Pra baixo Assim Como eu tô fazendo E vai por água desse modo Que não fique nenhuma Onda Então deixa eu só pôr aqui por precaução Porque eu tô usando o opt-find Daí eu tirei a animação da água Então Aí Tá Coloca aqui 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 Aí tu faz o seguinte Coloca normal assim Agora tu vai fazer o seguinte Tu vai colocar aqui Aqui E aqui Daí o painel pra você ativar Você vai colocar assim Vai colocar aqui E aqui Isso assim Se você tirar essa redstone Do meio Vai dar merda Então você tem que colocar assim Então aqui você coloca Esse E faz Assim Isso Aqui Esse botão Vai ali E esse botão vai aqui Então É o seguinte Você não pode ativar os dois botão junto Porque senão ali vai estourar Meio que junto E daí vai estourar Aqui Você clica O primeiro botão dos de baixo Que é esse aqui No meu caso No teu caso pode ser o outro lado Depende do jeito que tu faz Então E depois Uns Dois segundos depois Tu clica ali Então ó Um Dois E Eu Não foi muito massa Aqui a explosão Por causa que eu desativei também A animação do explosivo E pra compensar Eu vou ensinar uma trap Que eu tava tentando Fazer esses dias Só que eu não consegui Marcar Aqui Então você Aqui Um Dois Coloca Um Dois Na diagonal Coloca Claro Você pode tampar Com pedra normal Tipo Por exemplo Se aqui tem grama Você pode tampar com grama Eu tô tampando Aqui só pra marcar Mesmo Então Aqui fechei Aí você vai fazer O seguinte Ah não Pera aí Não vai dar aqui Assim Isso Agora vai Aqui Tá Não Pera aí Ainda não Opa Deixa eu pegar uma Pleasure Plate Deixa eu achar Aqui Uma De pedra De preda Então aqui Uma E porta Você vai precisar De prelude Pleasure Plate E porta Aí você vai colocar Mais ou menos assim Aí vai precisar De um bloco Qualquer Você vai fazer o seguinte Vai colocar o bloco Aqui Pula e coloca Pula e coloca Aí Pula e coloca aí Tá Agora você vai fazer o seguinte Ah antes eu vou mostrar Pra vocês o sistema Você entra Ela fecha E ela pega os mobs Que são os bichos Online ela não funciona Muito bem Mas dá pra dar Uma atrasadinha No cara Quando ele Quando ele Ele entra ali Ele vai dar uma atrasada Opa Pera aí Antes eu preciso mostrar Um negócio Assim Se você colocar Alguma coisa Por exemplo aqui É Não dá Acho que tem que ser Uma coisa pesada Tipo Não Eu tô enganado Tá Então Ai que burro Dá zero pra mim Porque eu tirei Opa Ué Agora deu Tá Aqui Agora fecha Opa Fecha 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 Então agora eu vou pôr no modo survival Eu sou o fin Aventura vai começar A mochilinha dele Tá legal Então Agora que eu tô no survival É mais ou menos assim Aqui vai explodir Esse TNT Você não vai morrer De primeira Mas depois Que você morre Tipo Que estoura ali Deixa eu achar É Depois que estoura ali Você vai Depois que estoura ali A Primeira TNT Ela vai Explodir as outras Que vai acionar as outras Que vai explodir Matando quem caiu E é Isso aí mesmo Que eu queria mostrar Galera E Se gostou Clique em gostei Ali embaixo Se você adorou Clique em favoritar Se você Amou Se inscreva Clique em gostei Favorite E Era isso mesmo Que eu queria mostrar E Um abraço Galera Fui